Vasco, prete atenção Ele chegou na humildade e virou titular A muralha da colina chegou para ficar Vasco, prete atenção Agarrar demais, agarrar demais A muralha da colina se chama Fernando Praes E não tem engano, não tem engano Ele é treinado pelo Herói Carlos Germano Agarrar demais, vem que vem Muralha da colina se chama Fernando Praes E não tem engano, não tem engano Ele é treinado pelo Herói Carlos Germano Ele chegou na humildade e virou titular A muralha da colina chegou para ficar Agarrar demais, agarrar demais A muralha da colina se chama Fernando Praes Agarrar demais, agarrar demais Agarrar demais, agarrar demais Agarrar demais, agarrar demais A muralha da colina se chama Fernando Praes E não tem engano, ele é treinado pelo Herói Carlos Germano E aí E aí Pede atenção Vasco, Vasco Boas fascinadores, bem que vem